Veremos agora então como funcionam os relatórios do Bull Signals Crypto. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist falando desse grupo em parceria com o robô de operações. Caso você não tenha assistido desde o início, acesse o primeiro link na descrição. Todo dia eu gero os relatórios, duas vezes ao dia. Uma perto da hora do almoço, que seria o fechamento provisório das operações diárias. E à noite, por volta das oito e meia, nove horas, dependendo do fluxo de trabalho, eu faço o fechamento diário das operações. Acabei de gerar esse relatório, referente à data de hoje, que ele mostra aqui, dia 13 do 2, a 13 do 2, a Exchange, ele fala aqui Binance, e ele mostra todas as operações. Ele indica quantos sinais foram enviados, 67 nesse caso, sinais positivos, 54, nenhum stop, nenhum sinal negativo, sinais abertos, 13. Depois temos, dos 54 sinais enviados, 7 sinais atingiram o alvo 1. Esses 7 sinais representam 10,45% referente à quantidade total de sinais enviados, ou seja, 67 sinais enviados. O restante foram 47 sinais que atingiram o alvo 2, que representa 70,15% em cima dos 67 sinais enviados. Nenhum stop gain, que eu já vou informar o que seria no caso. E nenhum stop loss. A taxa de assertividade, até agora, 80,60%. Se por acaso eu enviar mais sinais, essa taxa de acerto vai diminuir, porque ele vai alocar em cima da quantidade de sinais enviados. E com isso ele vai recalcular todas as porcentagens. O stop gain. A Bull Signals, além de ter sido a primeira a enviar sinais na paridade USDT, dólar, o Tether, e sinais em BNB, a moeda da própria Binance, foi implementado o sistema de stop gain. O que significa? O stop gain é mais acionado a partir dos sinais de swing trader, que são sinais de médio a longo prazo e porcentagens de stop um pouco mais altas, de 40%, 60%. Conforme a moeda for valorizando, eu vou subindo o stop, vou reduzindo a porcentagem. Porém, se eu perceber naquele exato momento uma determinada moeda, vamos dizer que o ovo dela é para sair a 10% de lucro, e ela está a 7% e correndo o risco de ter uma reversão de tendência de alta para baixa, eu stopo ela. E, consequentemente, todos os robôs que tiverem o stop fixo ativado serão notificados e serão executados. Ou seja, nesse caso, ninguém vai sair no prejuízo. E abaixo temos estatística bem detalhada. Referente ao par BTC, scalp foram 36 sinais, 7 ativos, sinais positivos 29 e a taxa de acerto de 80,56. É o mesmo cálculo, só que individual para cada tipo de sinal. No swing só foi enviado um sinal, a médio e a longo prazo. BNB não foi enviado nenhum sinal, isso na data de hoje, tá? E o SDT foram enviados 30 sinais, sendo 5 sinais ativos ainda e 25 sinais positivos. É isso aí, tá? E esse relatório será postado logo mais no grupo VIP e no grupo aberto para os novos e futuros apoiadores.